Olá, divos e divas! Aqui é Diva Depressão, invadindo mais uma vez o canal para fazer um react babadeiro do novo reality show Let Love apresentado por Sabrina Sato e João Vicente. Um reality show feito pra você se apaixonar ou não, né? Afinal, esses casais mal se conheceram e já vão ter que morar juntos, gente. 24 horas, juntinhos, num primeiro encontro. Será que dá certo? As chances de dar errado são grandes. É por isso que a gente tá aqui, tá? E estava com saudade aqui do canal Amor Multishow. Nossa, segunda casa, né? Principalmente pra analisar coisas, não é? Ai, a gente adora! E um reality apresentado por Sabrina e João Vicente, gente. Logo, um reality show de casal, um casal que deu errado. Não vale. É assim que a gente gosta. Por isso, eles chamaram um casal que deu certo, pra pelo menos reagir. Temos esse parâmetro, temos local de fala. Vamos começar, então? Vamos! Mas antes, lembrando que Let Love passa no canal Multishow de segunda a sexta, às dez e meia da noite, tá? E no Globoplay, a cada segunda-feira já sai aí cinco episódios pra você acompanhar. Então se você tiver muito curioso, assina o Globoplay que você tem acesso aos episódios anteriormente. Certo, certo. Vamos nessa, então? Vamos analisar alguns momentos aqui. Pra vocês saberem todo o contexto, gente, do que tá acontecendo tem que assistir os episódios, tá? É, a gente vai dar só um gostinho daquele jeito pra vocês, tá? Inclusive, aqui hoje, vamos analisar os cinco primeiros episódios, tá? Olha como a gente é legal com vocês, tá? Bastante coisa. Então você já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal. Porque nas próximas semanas, toda sexta a gente volta aqui com uma análise fresquinha pra vocês, tá? Um encontro marcado. Ai, temos esse encontro. Podemos contar com vocês, Multishows? Você vai ser a nossa marmita, entendeu? Ai, que delícia! Vamos começar? Vamos. Episódio um. Ai, flores, né? Bombons ali no caixa. Para o primeiro encontro. E você vê que ela já tá desconfiada, né? É, acho que aqui é o primeiro encontro mesmo, né? Sim. Estão vendo ali a pessoa que vai ter o date. Que vai morar junto. Se a pessoa me vem com flores e uma caixa que esperam que tenha bombons dentro, eu já ficaria feliz. Mas nesse calor, gente… Nesse calor, né. Gente, superou todas as minhas expectativas. Você vê que conquista ela com pouco, né? Expectativas baixíssimas, né? Porque uma flor, uma caixa de bombom, gente… O que sobrevalorizaram o menino? Eu acho, eu acho. Vamos lá dentro, amor. Mais um beijinho. É, mas ela tirou a mochila. É uma casa gostosa. Mas é tudo de vida, dá pra ver tudo, gente. Gente, muita emoção. Achei um entrosamento bom desses dois logo de início. Ai, foi um bom começo. Achei um bom começo. Um bom começo. Ela gostou das flores. Ele, aparentemente, também gostou ali, né. Será que deu match esse casal? Tem que assistir, tá? Agora eu tô curioso, caramba. Vamos pra mais um aqui. A gente perguntou os nossos nomes. Perguntou? Não lembro… Ih, não lembro o meu nome! Tá bom. Normal não lembrar o nome, tá, gente? Normal não lembrar o nome aí, tá? Já aconteceu, de primeiros encontros, eu não lembrar o nome da pessoa. E faz parte, você vai julgar? Ainda mais num reality show. Eu não lembro o nome disso, meu… E eu me apresentei aqui na frente. O que é o seu nome, né, Mel? Tá vendo? Vou pegar uma cerveja, tu pensa. Não, não vou pensar, não fala. Vou deixar você ir pra saudade. Você já vê que já começa bem, que não lembra nenhum nome um do outro, né. Mas foi buscar uma cerveja, eu acho que… Já pra dar uma quebrada no gelo, né. Pequenos gestos de amor. Me fala o seu nome, me fala. Oi? É a Franny, pô. Falei pra tu. É a Franny? Claro que não, porra. Tô brincando, é louco. Você tem que entender a Franny, que não é o nome fácil. Não é a Franny, ele tá zoando. Ai, bicho… Ai, tá… Tu não ouviu real? Não ouvi real. Tô falando sério. Mas talvez se fosse a Franny mesmo, era mais fácil de você lembrar. Que é o nome mais diferente. Lucas, todo mundo já teve um Lucas na vida, entendeu? Mais diferente. Eu nunca tive um Lucas na vida. Não. Isso porque você não lembra o nome de eles, né. Trinchinha. Ai, bonitão. Aqui… Já fez a cama, já preparou toda uma cama, né. No Let Love, gente, como vocês viram, eles vão pra uma casa. Eles ficam nessa casa, né. O Multishow libera aí uma boa house pra eles, né. E aqui, provavelmente, já é a parte do dormir. Porque teve ali o encontro numa sala e tal. Mas não é hora de dormir, como é que fica? Como é que fica, gente? Ai, com o boyzão desse aí, já deita junto. Ai, ele colocou um negócio pra separar… Tira na cama… Uma salchucha. Isso aí perde o amor, mas não perde a piada. Achei vacilo. O que você está no banheiro? O travesseiro separando a cama foi uma porrada que eu não imaginava levar. Por que você fez isso, brother? Gente… Ai, já tem um climão aqui, que se instaurou. Ela saiu do banheiro, acho ali, do seu pão banhos. Esperando que o boy talvez já estivesse ali de cuequinha. Ou até pelado. Ele colocar esse travesseiro ali no meio e ao mesmo tempo ser um cara que tava me abraçando toda hora. E aí, vai e me põe uma barreira na cama. É uma linha muito tênue entre ser sarcástico e ser um bosta. E eu tô um pouco escolada com isso. Ai, eu amei que já vai ter três elogos, mas não merece ir vós. Ela ficou chache. Ah, mas eu também ficaria chateada. Já pensou que você tá lá com o travesseiro no meio? Mas às vezes ele quis ser respeitoso, não quis dar a entender que ele queria forçar algo, assim. Pra saber, a gente tem que assistir, tá? Tem que assistir o episódio completo pra gente entender. Vamos pro episódio dois? Mas ele deu uma cheirada no cangote dela, que né… Ah, né, eu ficaria arrepiada. Se fosse comigo, eu também ficaria chateada. Vamos, vamos pro próximo. Ah, esse daqui gostei. É o casal do Afrânio. Vale massagem pra gente fechar a noite. Mas aí eu lembrei que eu não sabia fazer massagem. Ai, amiga, é só apertar. Só apertar, aperta… Gente, teclado, ó, teclado. É só isso. Soca também, às vezes. Não, tranquilo, qualquer 40 minutos aí, eu tô feliz. Então, é bom que você vai dormir cansado, entendeu? Aí você vai apagar o tamanho. Mas agora… É sério. Ai, que Miguel! Nossa, ela fez… Oi, o menino. Nossa, gente, aqui fazer massagem cansa, tá? A mão cansa, é isso. Quer massagem, paga uma massagem. Olha, é por isso que eu estou esperando uma massagem há um bom tempo e nunca ganho. Para de graça, eu te faço massagem de outro jeito. Olha, Eduardo… É, mas é verdade, gente. Cadê a pegação? Qual foi a transa mais excitante que você já fez? Ai, ó… Amei que essa daqui já chegou chegando. Qual foi a transa mais excitante? Essa aqui, a pegação, tá aqui, ó. É. Você não vai amassar a besteira? Alguém tá fechando o olho, hein. Não, tô pensando. Tô pensando, não. Tô ouvindo o que você falou. Eu gostei dessa. Pô, de arrasou. Que gostoso. Aí sim. Ai. Você já vai dormir? E ela abre o cobertor, ele tá encotado nela. É, e ela falou, você já vai dormir, já… Já tá com a mão ali embaixo. O que você vai fazer? Vai dormir? Então tá boa noite. Ah, eu acho que ela tava querendo. Tá! A Rosa tá querendo muito, porque ela é mais ousada. Ele é mais na dele, entendeu? Então ele também espera o tempo dela. A Sabrina também entra pra falar um pouquinho. Eu gostei que a Sabrina também já teve um parâmetro assim como o nosso. Ela tá querendo. Só que ele parece que é mais timiduzinho de boa, né. Parece que ele é mais na dele, ele é mais na dele. Tranquilo, o Xime. Eita, que já tá quente aqui o primeiro freio. É bom que você tá parada olhando pelo reflexo do vidro pra mim. Ao invés de só deitar mesmo, que é um negócio que a gente tá se propondo aqui nesse momento. Você pode tirar o óculos pra mim, por favor? Vou tirar. Tá, obrigada. Então pode ficar. Pra você, eu vou tirar. Tô achando, assim, muito boa a discussão. Às vezes você já é uma briga, né. Eles estão apertando o discutido. Obrigado, fofa. Vamos lá, dar uma viradinha aqui. Isso! Obrigado, viu? Gente, aqui não vai rolar nada. Não sei, porque eu gosto de encontros onde rola risada, diversão… Humor também, Jô. Humor e piadas. Eu acho que isso é um bom aquecimento, sabe? Acho que tá nessa energia. Eu achei meio gelado o negócio, tá? Vamos para o episódio 3. Os traumas dela podem ser cruciais pra nova vida, que você tá entrando numa nova… João, você quer dar dicas de relacionamento? Não vou nem falar nada. Verdade. Eu ia lidar com uma mulher, porque ele tá acostumado com menina. Ele não tá acostumado com mulher. Olha, tem um momento profundo aqui, né. Eu gosto que, gente, a Sabrina e o João dando dicas de relacionamento pra mim é uma coisa assim, que eu vou até dar risada. Ah, mas eles pelo menos dão dicas de acordo com o que tá acontecendo, né. Exato, faz sentir. Obrigado, hein. Deixa eu ver a frase terminada, pai. Não perca seu brilho pra macho. Não perca seu brilho pra macho! Quero essa frase na thumb, não perca seu brilho pra macho. Eu acho que todo mundo vive num determinado momento onde as duas pessoas sabem que… Ah, a gente quer dar um beijo aqui agora, mas a gente não sabe como é que vai fazer isso. Você tome atitude! Eu não tô acreditando nisso. Se você quiser o mais criativo, eu penso o mais criativo. Ela tá jogando flirte. Ah, beijou na boca, beijou na boca. Amei. Ai, achei eles fofos. Ai, eu acho que tem futuro. Ai, achei fofinho. Foi como viver… Ai, violão, gente, que coisa chata. Ai, é sapatona! Ah, então sim, sim! Sapatona sim, essa coisa, gente, a emoção. A sapatona toca em cima e esquenta embaixo, entendeu? Ai, chique, toca bem o negócio. É, cada um toca pra outra, entendeu? Cada minuto que passa me faz pensar… E aí, já dedica emocionante. Gente, esse aqui é o único casaco, eu tenho certeza que depois de 24 horas vai casar. Gente, elas vão casar. Elas vão casar, já estão casadas até. É, já fez uma aliança de mato. Quando tá apaixonado, gente, pode tocar mal que não tá nem aí, sabe? Pode cantar mal, pode desafinar e vai que vai, episódio quatro. Gostei que é bem diverso o reality, né. É, tem vários tipos de casados. Pessoas de outras idades. Isso é bem legal, porque a gente vê como se comportam aí essas pessoas de diferentes níveis também, né. É, diferentes lugares, isso é legal. Não, não. Pegaria a dívida na balada? Eu chegando na balada, não seria a primeira… Pegando não iria olhar e falar… Ai, aqui chegou visita. Não ia essa, gata. Ele não tinha chegado? Não, não é possível. Você ficaria conversando com ela? É amiga dela. Ah, é amiga. Ela tá questionando se ele quer mesmo. Eu não imagino. Mas parece que... Se um amigo viesse aqui, a última coisa que ele ia fazer, garanto isso, iria provocar a Dri, sabe? Tirar ela, falar pra ela, ah, não. Não é que ia provocar a briga. Ela quer saber se você é um bom partido para a amiga dela. Mas foi pesada. Ela falou, ah, isso aqui, eu chegaria nela. Então, não precisava daquilo, assim. Clima tenso entre os brothers. Vocês vão sair daqui namorando? Não sei, provavelmente… Não! Deixa eu falar, deixa eu falar. Não, eu não lembro, caralho. Não sei a minha esposa. Não, não existe isso. Ai, que amiga chata também. Ai, que chata. Amiga ou inimiga? Você é a amiga que tá no reality, se bote no seu lugar. Mas é que bota pra ferver, entendeu? É, tem que ter um fervo, né, gente. Até então, ela não tinha verbalizado ou demonstrado de forma alguma que não queria e que não ia acontecer. Então, tô decepcionada. Ah… Tô frustrada. Olha essa batalha! Isso porque eu falei, tinha certeza que ia dar certo. Queimei minha língua. Mas às vezes deu certo, elas já estão terminando, entendeu? Porque é muito intenso. Viveram cinco anos de relacionamento e 24 horas. Um negócio do padrão. Um pouco, confesso. Um negócio do padrão. Tipo, deu não ser padrão. Ah… Um pouco. Ai, a gente vai ter que assistir a hora inteira. Vai saber o que ela falou. O que ela falou, então? Gente, o que ela falou, que interpretou assim? Ficou no ar, né, meninas? Quinto episódio. Olha, já até me entortei a cara toda. Olha aqui o meu estado. Bati no óculos… Tá parecendo um look da Britney. Ai, chique, tóxique, Britney tóxique. Foi logo quando a gente… Ai, é uma reunião! Meu Deus! Ai, gente do céu. E tem lá… Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Será? O que deu, hein? Só casar o que deu errado aqui, ó. Inclusive a Sabrina e o João. Quando você fala isso pra mim, se eu te encontrasse na balada e eu não chegaria em você, você me ensurdece e você traz todas as minhas inseguranças pra ouvir essa conversa. Só respondi isso. Se você traz o meu lugar, você preferia falar… Ah, não. E eu menti naquele momento pra agradar aquela pessoa… Sabe o que eu fiz? Eu não falei, porque você também não é um cara, embora eu te ache lindo. Olhando você, eu já trago vários estereótipos. E eu tava achando que ia ser um grande kikiki, kakakaki, kiki… Só que teve uma coisa muito tensa ali, né. Foi a amiga que chegou. Você vê que em 24 horas eu tenho podido acontecer tudo isso com eles, gente. É, intenso. Intenso. Ai, as meninas… Eu tô preocupado com as meninas. Vamos ver essa reunião. É… Pegou numa ferida muito foda. E aí, eu meio que, naquele momento, eu me vi nesse lugar de novo. E vocês conversaram. Conversamos. O que você quis dizer? Eu quis dizer que a experiência era além dos meus padrões. Eu quis dizer que era demais pros meus padrões, não elas. É, não… Agora você não tava falando de um padrão estético, social… Não, não era um padrão de vida, né. Não, não. Uma casa, 99 câmeras. Exato. Amiga, então você precisa ser mais clara e objetiva, né. Porque distorceu todo o babado aqui. Olha, uma escuta de um jeito, uma escuta do outro. Mas é que eles não se conhecem muito, né. É 24 horas, então você vai… Sabe? E o casal palhaçado aqui? Agora eu vou fazer uma pergunta que eu meio que já sei a resposta. Depois que vocês saíram daqui, o que tá rolando? E aí, quer falar o que tá rolando? Já fomos viver as nossas vidas, nossos rolês. Mas ainda mandando mensagem, ainda prestando satisfação. Pô, 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 pô. Indo se encontrar, tipo, fiquei com medo da gente entrar nessas rotinas meio malucas. E acabar se esquecendo. Mas não é o que tá rolando, sabe? Ah, gente, isso aqui deu um… Deu um geriguido, então. Deu, deu. Muito incrível. Eu espero que dê certo. Eu acho que a gente quer muito, né, que dê certo. Eu tô muito apaixonadinha. Ah! Eu não sei se vai ser um problema, espero que não. Mas é isso, tipo, tô bem animada. O fato, tipo, do Lucas ser de Brasília, morar poucos minutinhos na minha casa. Ai, eu amei. Eles já moram perto. Eu faço muito pra eles. É, voltar pra Brasília e cada um ter a sua rotina e ver como a gente vai conseguir fazer pra poder se encaixar. Não é assustador, é muito mais um incentivador do que dessa aventura. Ai, eu amei que esse aqui meio que deu certo. Não tem o tio e a tia, cadê eles? Tem que assistir Let Love, tá, gente? Gente, ó, lembrando que Let Love tá passando no Multishow de segunda a sexta, 10h30 da noite, mais a cada segunda-feira lá no Globoplay. Já é disponibilizado aí cinco episódios pra você acompanhar a rotina desses casais que estão morando juntos por 24 horas e acabaram de se conhecer. Eu quero saber do que eu tinha vindo da cheia. Qual foi a transa mais ressuscante que você já fez? Agora vamos assistir completo lá, tá bom? É do jeito. Um beijo pra vocês. A gente volta na semana que vem com mais um react aqui no canal. Se vocês quiserem continuar com a gente, né? Porque… Ai, poxa vida, nossa senhora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.